Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje foi um dia especial, um dia de comprar um iPhone novo. Lançou mundialmente hoje, nesse dia, o iPhone XS Max. E a gente veio aqui pegar ele. Na verdade a gente foi lá pegar ele, é que não podia filmar. E agora ele tá aqui, seguro. Você tá bem, amigo? Tá bem seguro aí? A viagem foi boa? Agora podemos ir pra casa. Tem que lembrar, gente, que segurança é tudo. Então use o cinto de segurança. Tá, deixa ele quieto. Não precisa ficar falando essas coisas pra ele, que ele fica meio tímido. Ele tá ali até tomando sol, ó. Ô, tá na sombra. Ei. Oi. Por que você tava rindo? Eu? É. Não tava rindo não, é que tinha entrado um cisco no meu dente. Hã? Tinha entrado um cisco no meu dente. Ah, entendi. Tudo bem? Tá feliz? Por que você tá rindo do meu iPhone novo? Não, eu tô feliz só, porque você tá bem apegado a ele, né? Cix. Hã? Você devia aprender com ele. É? Olha lá o que ele tá fazendo agora. O que ele tá fazendo agora? Olha lá. Ah, bebendo água, verdade. Não, lavando as mãos. You joking, man? Lava a mão com ele, senão ele fica sem graça. Beleza. Só que você sabe que se você lava a mão sem sabonete, você só vai espalhar a sujeira, né? Entendeu? Mas tudo bem, vamos lavar a mão. Vamos lavar com ele aqui. Aí, vamos dar uma espalhadinha da sujeira, tá? Tudo bem. Ok. Chega. Mas chega de enrolação, né? Ele tá querendo sair, ele tá querendo virar uma borboleta. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Abrir o iPhone novo. Ai, que delícia. Primeiro de tudo, aquela satisfação. E agora, a satisfação de número 2. Esse daqui é o novo iPhone XS Max. Olha a diferença de tamanho do X. Detalhe, o meu tá com capinha. Vou colocar aqui em cima, você vai ver que é bem maior. Temos aqui o carregador, um foninho, que dessa vez não vem o adaptador, não sei porquê, e um cabo pra carregar ele. Satisfação número 3. E temos aqui o nosso iPhone XS Max. Que fone, não liga. E depois da gente conseguir configurar o nosso celular, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas novas que tem no iPhone XS Max. Primeiro de tudo que a gente tem que falar é que o iPhone novo, ele é muito maior do que o outro. Esse daqui, por exemplo, é o meu iPhone X. É tipo, visivelmente maior do que o outro. Só que tem um detalhe importante. Eu não sei se vocês conhecem o iPhone Plus. Que é o iPhone que é bem, bem maior e tudo mais. No site da própria Apple, tem uma fotinha onde eles comparam o tamanho do Plus com o tamanho do novo iPhone X. E mano, é muito maior. É muito maior mesmo. Mas vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas. Primeiro de tudo, vamos à câmera. Eu, como eu tô aqui dentro do quarto, eu não consigo tirar foto. Então, fiz alguns testes lá fora e trouxe aqui pra dentro do quarto pra conseguir mostrar pra vocês. Uma coisa que o iPhone X tinha que todo mundo gostava era aquele modo Portite. É o modo Porta Retato, onde você consegue tirar uma foto e tudo fica porrada atrás, tá ligado? É muito louco. Toda vez que você tira a foto daquele jeito lá, dá uma impressão assim que a foto é um pouco profissional, tá ligado? Que você tá tirando a foto com uma câmera profissional e eles arrumaram isso. Arrumaram isso de uma forma muito interessante. Porque quando você tá tirando a foto com esse modo Portite, você consegue controlar a iluminação aqui. Mas o que muitas pessoas não sabem é que tem como você arrumar isso depois que você tirou a foto. Então, é só você ir na foto que você tirou, você clica aqui em editar e do nada, se você esperar um pouquinho, vai aparecer as configurações aqui. Mano, olha que coisa louca. O primeiro efeito é o efeito Studio Light. Então, sua cara fica mais clarinha, como se fosse um estúdio de fotografia, tá ligado? Sabe quando você vai tirar foto no estúdio de fotografia, tem um monte de luz, um monte de coisa e tudo mais? Então, é basicamente isso que o efeito faz. O segundo efeito é aquele efeito de Color Light, que você fica meio que, sabe? Com rostinho assim, com sombras e tudo mais. Fica parecendo modelo, tá ligado? Parece que você passou maquiagem, mas você não passou maquiagem. Os outros aqui é o que tira o fundo. Não é muito bom, eles não arrumaram e ainda continuam com o cor. Eu, principalmente, que uso boné, eu não posso usar isso, porque senão corta tudo na minha cara, né? Mas fazer o quê? Mas o negócio mais legal é o fato de borrar o fundo. E a Apple fez uma ferramenta que dá pra você controlar isso depois que você tira a foto. Então, antigamente, sim, você tava tirando a foto com o seu amigo, e aí ele ficava um pouquinho atrás de você, e do nada o seu amigo ficava borrado. Você não conseguia ver ele, porque ele tava todo desfocado juntamente com o fundo. Agora não. Quando você vai editar, tem uma ferramenta aqui embaixo que você puxa pro lado, e ele meio que desborra o fundo. Ele deixa desborrado. Caso você queira que seu amigo apareça, é só você controlar aqui que vai meio que desborrar. Porém, se você estiver sozinho e você quiser que borre muito, mas muito, muito, muito fundo, é só você puxar a tela no final que você vai conseguir uma foto completamente borrada. É muito louco isso. Só que tem um problema, né? Como eu falei pra vocês, eu uso boné, então o meu boné às vezes desfoca e tudo mais, e talvez aí quem tem o cabelo grande tenha o mesmo problema que eu. E aí você não consegue desfocar muito bem. É essa coisinha chata que acontece. Mas eu aproveitei que o meu amigo português não usa boné, ele tem aquele cabelo lá todo estiloso, que ele passa meio quilo de gel, tá ligado? E eu pedi pra ele ir lá fora comigo, tirar uma foto e ver como ficaria com uma pessoa que tem cabelo. E definitivamente a mesma coisa. Clicou aqui em editar, você pode mudar também, colocar a cara dele um pouco mais branca, parece que ele passou maquiagem, 15 quilos de pó na cara. Ou pode dar um contorninho ali pra ficar um pouco mais diferente, né? E a mesma coisa lá do fundo. Olha isso, não tem nem mais folha. Não tá perfeito, perfeito, porque o cabelo dele ainda tá meio zoado. Mas se você conseguir assim, você pode controlar assim, de uma forma que você ache um pouco mais legal. Ou com fundo, ou sem fundo. Eu achei muito louco isso. O máximo. Na verdade, o máximo. Mas uma coisa que o iPhone novo faz, e faz muito bem, é gravar em slow motion. Slow motion, pra quem não sabe, é aquele negócio que faz a câmera ficar lenta, fica muito bonito. Os vídeos que tem slow motion, fica muito top, porque você consegue ver com uma qualidade assim, que tipo, você não veria a olho nu. E é basicamente isso, gente. O iPhone novo grava em 240 FPS. Ou seja, dá uma sensação de slow motion muito, mas muito louca. Eu fiz esse take ali fora de casa, e olha a sensação de slow motion que dá, se liga. Do nada, assim, eu boto pra gravar, e aí ele começa o slow motion. Olha que coisa louca. Você consegue ver a água pingando, você consegue fazer aquelas câmeras lentas, assim, louconas. Tirando o fato, assim, que eu coloquei o dedão ali na frente da tela. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer um slow motion muito da hora, e dá pra você fazer, sei lá, um clipe de música com o celular, mano. Porque o celular, ele grava em slow motion. Eu acho que muitos dos meus vídeos que eu vou fazer agora, quando eu for gravar uma cena, assim, da cidade, ou eu saindo do aeroporto, filmar a janela do avião, eu vou fazer tudo com o celular, pra depois conseguir passar pro vídeo, e dar essa sensação super legal de slow motion, mano. É slow motion no celular, você não precisa nem de câmera, você não precisa nem viajar com a câmera na mão. É só você fazer assim, ó. Daqui a pouco você tem aquele take de cinema. A câmera dele, eu não tenho muito o que falar, né? É uma câmera super zika. Eu já mostrei pra vocês a foto como que fica, no modo Portite, de selfie, né, que era a minha. E também tirei a foto do Portuga com a câmera de trás, então eu já mostrei as duas câmeras. Mas a câmera traseira, pra tirar a foto, é uma coisa absurda. Fica os detalhezinhos super bonitinhos. E se eu não me engano, a câmera dele é de 12 megapixels. Ou seja, sabe quando você vai precisar colocar uma foto num telão e tudo mais? É o megapixel que conta. O megapixel, pra quem não sabe, é o tamanho da foto. O tamanho que ela fica é o original. Aquele mil e não sei quantos, por não sei quantos, entendeu? Tipo, isso é megapixel. Tem muita gente que confunde megapixel com qualidade. Não é bem assim não, tá, gente? Só porque a foto tem mais megapixel, não quer dizer que ela tem mais qualidade. O megapixel quer dizer o tamanho da foto. Então, se você tirar uma foto de 12 megapixel, você basicamente vai conseguir colar a foto aqui na minha mesa e você não vai ver detalhe nenhum de falha, entendeu? O megapixel é pra isso. Quem não vai colocar uma foto numa mesa, não vai precisar do megapixel. Mas por falar em câmera, muitas pessoas perguntam, e vídeo? Eu consigo gravar vídeo com o meu iPhone? O iPhone, ele grava em 4K 60fps. Ou seja, é uma câmera muito zica. É uma câmera, tipo, surreal. E se você quiser, você pode, sei lá, fazer um vlog. E ele grava 4K em 60 frames, tanto na câmera frontal... E ele grava 4K em 60 frames, tanto na câmera frontal e também na câmera traseira. Então, se você precisar, sei lá, do nada, fazer um vídeo com o seu celular, você vai conseguir fazer com ele também. O único problema é que você vai precisar de um pau de selfie pra você segurar, porque é bem diferente da minha câmera, que tem uma lente super angular, que dá pra filmar tudo de longe. Ele filma um pouquinho mais perto. E eu também não sabia muito bem pra onde olhar, porque quando você tá gravando de frente, você fica olhando pro visorzinho, você fica olhando pra sua cara. Aí você fica avesgo, assim, ó. Você fica olhando pra cá, sendo que, na verdade, a lente tá aqui. Você tem que ficar olhando aqui e tudo mais. Então, tem esses probleminhas com gravar com o celular. Porém, você vai ter isso aí com qualquer celular. E é uma coisa de você controlar, você ficar olhando somente pra lente da câmera. Mas é um ótimo celular, vocês viram, dá pra fazer vlog. Aquele vídeo que eu fiz ali foi com o celular. O áudio também foi gravado com o celular. Então, pra quem não usa a câmera grande, assim, igual a minha, que tem microfone e tudo mais, pode muito bem comprar um celular e usar de câmera pra fazer os seus vídeos, porque ele tem um super microfone e tem uma super câmera. Mas aquele vídeo que eu mostrei é o vídeo da câmera frontal. A câmera é que você meio que tira selfie, tá ligado? A câmera de trás é da mesma forma. Ela grava em 4K, 60fps. É muito zica. Tem todos os detalhes perfeitamente. E também o áudio perfeitamente. Então, você pode usar as duas. Se você quiser gravar cada frente, você grava cada frente. Se você quiser gravar cada de trás, você grava cada de trás. É basicamente isso. E é isso, gente. iPhone novo tá aqui. Vou tá testando ele. Vou ver se eu gosto, vou ver se eu não gosto. Eu sei que o iPhone é tudo igual. Eles só atualizam, deixa mais rápido. Inclusive, agora tem aquele chip A12 Bionic, que deixa o negócio tímido de rápido, tá ligado? Mas uma coisa que eu reclamei bastante, eu até fiz um vídeo falando o que eu não gostei no iPhone X, foi a questão do tamanho. Porque, querendo ou não, ele era pequeno. E eu era acostumado com o iPhone Plus, que é muito grande. Eu que tenho essas mãos grandes, assim, dedo grande, mano, eu sofro com aquele pequenininho. Mas também quem tem as mãos pequenas, consegue usar isso aqui perfeitamente, porque é muito melhor. Porque quando você tem um celular grande, você consegue utilizar mais dele. Você consegue fazer mais coisas com ele, entendeu? Tanto ver filme, tanto digitar também, não dói seu dedo, não dói sua mão. Mano, um celular grande é um celular grande. Não se compara. E isso daqui é muito grande. Sem contar que a tela dele é 4K retina. Ou seja, você assiste em 4K. Ou seja, é uma tela igual do MacBook, mano. Eu não sei se você já foi lá na loja da Apple e foi mexendo no MacBook, mas a tela é igual. É retina, que eles chamam. Eu nem sei o que é isso. Só sei que é bom. É coloridão. É bonitão. É do jeito que você gosta. Bom, pessoal, esse daí foi o novo iPhone. Eu queria ter filmado na fila lá pra vocês verem que tinha um monte de gente esperando pra comprar o iPhone. Só que eu não consegui filmar porque naquele shopping que eu tava, o pessoal não deixa filmar. Deve ser porque é aquele shopping assim de Griff, tá ligado? Luiz Vitor e tudo mais. Blá, 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 blá. E aí eles não deixaram nem eu gravar no estacionamento. Mas... Tava lotado. Tinha um monte de gente esperando pelo iPhone novo. Não foi diferente do outro iPhone. E provavelmente também não vai ser diferente nos outros lançamentos. Então, mano, negócio é zica. Vou estar aí gravando mais vídeos do celular pra vocês, pode ter certeza. E agora, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham curtido. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!